Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do Conexão Britânica, maior canal de inglês britânico do Brasil. E hoje a gente volta com um quiz, mais um quiz, vocês pedem, vocês respondem para a gente continuar trazendo, dessa vez com os Phrase of Urbs com o verbo To Look. A gente viu aí no início da semana um vídeo que a gente falou sobre alguns exemplos de Phrase of Urbs com o verbo To Look, e hoje a gente fez um quiz com esses exemplos que eu dei no vídeo lá, e mais alguns que você pode aprender cada vez mais. Então, se ainda é compatável, pega lá no caderno embaixo para anotar a sua resposta, antes de eu dar a resposta certa, para depois você poder corrigir, e bora para o vídeo. Pergunta número 1. O que significa Look for em um Phrase of Urbs? Look for significa, opção A, olhar fixamente para algo, opção B, cuidar de algo, opção C, procurar algo ou alguém, opção D, examinar detalhadamente. Tempo. Resposta certa, procurar algo ou alguém. Quando a gente está usando Look for, é sempre no intuito, sempre no contexto de procurar alguma coisa. Então, se eu uso Look for something, estou procurando algo ou algo. Pergunta número 2. Quando usamos o Phrase of Urbs Look after, a que estamos nos referindo? Estamos nos referindo a opção A, olhar com atenção, opção B, cuidar de alguém ou de alguma coisa, opção C, procurar informações, opção D, investigar algo. Tempo. A resposta certa, então, é a letra B, cuidar de alguém ou de alguma coisa. Isso foi até um exemplo que eu dei num vídeo, que é o Phrase of Urbs que eu mais gosto de usar para dar exemplo de como um Phrase of Urbs não pode ser traduzido palavra por palavra, porque ele simplesmente não vai funcionar. E Look after, ele tem essa conotação de cuidar de alguém, cuidar de alguma coisa, de fazer isso com carinho. Pergunta número 3. Qual o significado de Look up em um contexto de Phrase of Urbs? Look up seria A, procurar algo ou alguém. B, olhar para cima do céu, C, cuidar de alguém, D, examinar algo em detalhes. Tempo. Então, a resposta certa é a letra A, procurar algo ou alguém. Look up, por mais que, também falei isso lá no vídeo, no vídeo dessa feira, que look up, apesar de ter a palavra up, ele não tem nada a ver com cima. Na verdade, look up é, de fato, você dar uma olhada para procurar alguma coisa. Pergunta número 4. Quando alguém diz Look out, o que essa pessoa está te recomendando? Ela está te recomendando letra A, olhar para o horizonte? Letra B, cuidar de suas roupas? Letra C, ter cuidado ou ficar atento? Ou letra D, pesquisar informações? E a resposta certa é a letra C, ter cuidado ou ficar atento? Na verdade, look out, ele tem a conotação de cuidado. Não é cuidado de cuidar de alguém, mas cuidado no sentido de atenção, tá? De atenção, de look out e alguma coisa pode acontecer com você. Pergunta, então, número 5. O que look forward to expressa aí no phrasal verb? Look forward to expressa letra A, olhar para o futuro. Letra B, esperar ansiosamente por algo. Letra C, cuidar de alguém. Ou letra D, examinar detalhadamente algo. Tem. Resposta certa é a letra B, esperar ansiosamente por algo. Também no phrasal verb que eu falei no outro vídeo, que é, quando você usa isso, é, estou ansioso ou ansiosa por alguma coisa, né? Por exemplo, I look forward to seeing you soon. Então, estou ansioso por ver você logo. Pergunta número 6. Quando usamos o phrasal verb look into, a que nós nos referimos? Nós nos referimos a olhar dentro de uma sala, letra A, a cuidar de alguém doente, letra B, ou investigar ou examinar algo em detalhes, letra C, ou respirar ansiosamente, letra D. Resposta certa é a letra C, investigar ou examinar algo em detalhes, ente ou olhar dentro de. Então, não necessariamente o olhar dentro de físico, ele é, pode ser algo mais, é, metafórico, talvez. Pergunta número 7. O que significa look around em um contexto de phrasal verb? Look around significa A, olhar para os lados. B, cuidar de alguém. C, procurar algo ou alguém. D, examinar um lugar ou um local. Tempo. A resposta certa é a letra D, examinar um local ou um lugar. Ou seja, ele sempre tem essa conotação de examinar, né? Para mim, para mim, quando eu estava aprendendo isso, ficou mais fácil de entender por conta do around. Around é em volta. Então, se eu perceber que é um olhar em volta, eu posso trazer um pouco dessa conotação do examinar. Pergunta número 8. Quando alguém diz look back, o que essa pessoa está fazendo em um phrasal verb? Ela está olhando para o futuro, letra A, ou relembrando o passado, letra B? Ela está procurando informações, letra C? Ou ela está investigando algo, letra D? Tempo. Resposta certa, letra B, relembrando o passado. Então, look back é olhar para trás, sim, mas não é um olhar para trás físico, como eu estou fazendo aqui agora. Não, ele é um olhar para trás dentro das suas memórias, dentro da memória dos outros, dentro da história, tá? Vamos colocar nesse sentido, dentro da história, sua ou de outro. Pergunta número 9, penúltima pergunta do vídeo. Vamos lá. O que significa look through em phrasal verb? Look through significa examinar algo rapidamente, que é a letra A. Letra B, olhar através de uma janela. Letra C, procurar alguém. Ou letra D, cuidar de algo. Tempo. Resposta certa é a letra A, examinar algo rapidamente. Eu entendo look through como dar uma passada de olho. Eu uso muito essa expressão quando eu estou, só passei o olho em alguma coisa, olhei rapidamente, examinei rapidamente. Ah, é a minha definição de look through. E a nossa última pergunta, pergunta número 10, é essa aqui. Quando usamos o phrasal verb look up to, aqui estamos nos referindo. Look up to significa olhar para o céu, significa investigar minuciosamente, significa admirar ou respeitar alguém, ou significa procurar algo no alto tempo. E a resposta certa é admirar ou respeitar alguém. Look up to é um dos aqueles exemplos que você não pode traduzir a palavra para a palavra, não vai funcionar, tá? Mas quando você look up to somebody, você admira ou respeita e até mesmo se espelha naquela pessoa. Bom, esse foi o quiz com os phrasal verbos com o time to look. Conta para mim aqui quantas você acertou, quantas você errou, se você aprendeu alguma palavra nova que você não sabia, eu quero saber. Tá bom? Eu sou o Rádio Krebs, eu sou o Conexão Britânica, o maior canal de renda espetânea do Brasil. Muito obrigado por você ouvir, eu vejo você no próximo quiz ou em qualquer outro vídeo. Valeu, um abraço, um junto, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho